Deixa eu falar uma coisa pra você, dá aqui as mãos Eu tô tocando na tua garganta Eu tô tocando dentro das tuas cordas vocais Porque eu vou usar ela pra mim Achei graça dentro de ti E vou colocar você Em lugares que ninguém da tua família conseguiu chegar Eu vou dar pra tua mãe Que parece mais a tua amiga do que a mãe que começou A correria da vida dela começou muito cedo Quando adolescente era, a vida dela já foi totalmente virada de cabeça pra baixo E essa mulher praticamente teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo pra você Eu tô aguardando o teu coração Porque apesar de ser nova, a tua cabeça tá passando por um turbilhão E tu não passa pra ninguém da tua família com medo de levar mais problemas Eu tô entrando dentro do quintal E tô fechando um caixão Um caixão que tava aberto de sepulcro De morte E Deus falou pra mim Um eu permiti que partisse O outro eu não deixo morrer Deus falou pra mim Um eu permiti que se faça Um eu levei O outro eu não levo Porque o meu nome é livramento de morte Hoje o meu anjo passa diante de ti E eu faço um reboliço Porque eu ouço a tua oração Quando tu pensas que eu não ouço Tu não falaste dizendo Deus parece que não me ama Deus parece que não me vê Eu te digo que passei contigo Eu vi a revolta da tua alma Quando tu gritava comigo e falava Cadê o senhor? Se tu é assim Se tu me ama Fala comigo Menina Sou eu, senhor, que passei contigo 24 horas Se não fosse a minha mão Tu tinha morrido É no ventre da tua mãe Nos teus sete meses Eu que assinei o nome Clarice Dentro da Teca No último ala raia Tu não fez prova de mim Sou eu, senhor, que me apresento Diante da tua parte Essa lágrima que desce É da tua alma É a última Você não quer dar glória O problema é seu Eu estou aqui com a rede cheia Vem cá Chama ela pra mim Você vem com quem aqui? Você vem sozinha? Já conversou comigo algum dia? Bateu um papo? Seu nome é Clarice? Como é que eu estou falando? Você não fez prova de Deus? Hã? Olha a paliança com Deus aí Alib inveja com você Vamos lá Vamos lá Vai Vamos lá